É, tem uma palavra que não pode falar não, velho. Qual é? Vou falar se eu vi. Ixi, você tá arrepiando, velho. Viagem não, velho. É, não pode mesmo essa palavra. Não entendi, eu não entendi. Essa aí não pode não. Por quê? Não pode, não dá banho. Não pode, dá banho. É da hora, olha lá. É, não, é mentira. Juro por Deus. Juro, juro, cara. É porque é xenofobia, porque tem uma cidade... Entendeu? Entendeu? Ok, let's go. Pota gol. Um docinho. Um docinho. Pota gol, pota gol. Calma, pô. Os caras têm que entrar. Olha o L10zinho. E aí, meu brother? Opa. Eu tô falando com qual? Eu tô falando com qual, eu? Você tá narrando, pô. Olha só, né, despegue. Esse cara tá me escutando, não? Claro que não, pô. É só live, cara. Ah, então tá falando com os três espectadores, né? Cadê? Qual é a live? Aqui é o comentário. Ah, eu pensava que eu tava falando com os pivete. Olha, baitão. Aí, ó. Foi isso aí, ó. Foi mal. E aí, tropa? Probeite agora, tá no free faro. Deixa eu começar, deixa eu começar. Que a puta aí ia ser grande, viu? Mas deixa eu pensar que eu tava falando com os pivete aí, ó. Eu escutei uma voz, cara. É o narrador, porra. Fala, e aí, narrador? E agora? E aí, narrador buceta? E aí, meu querido? E aí, brother? Só o filé, como é que você tá? Tô bem, e você? Como é que tá o coração? Tá batendo. Rapaz, eu quero dar um chupado na sua língua. Ah, que bom a língua. Achei que você falou outra coisa. Não, porra, cê é doido. Eu gosto de chupar a língua. Aí, começa a... Vai começar, vai narrar, sabe narrar? Eu e ele, né? Como é o nome do narrador aí, o meu brother? Eu esqueci, pergunte o nome dele. Ele é o copiloto. WG Locutor. Como é o nome? Como é o nome? WG Locutor. WG? Isso, WG Locutor. Pode crer, você é o locutor, viu? Você é o copiloto. Eu sou o principal. Beleza, beleza. Pode começar a narrar, querido. Vamos ver se só pra lá, velho. Pode narrar. Tô aqui, tá lá no meu parceiro ledezinho. Vai ele procurando posicionamento, já panta o gel. Aí ele pula resguardo. É o caminho. Isso é o nome, viu? Centro avante, o homem. Banda um fazer um cartelar pra mim. Tem funcionamento aí. Você tá torcendo pra qual, narrador? Não pode torcer pra ninguém, não. Não pode não, mas foi mal. Pode me crer. Lá vai o homem procurando resguardo pelo lado. Quero ver capa, eu quero ver capa, viu? Se for o peito, eu mudo a tela. Esse é o rei do... Esse é o rei do... Olha aí, ó. O X1 é esse cara aí. Esse ledezinho? É. É bom ele? É. Ah, meu filho, só pela pegada do homem aí. Pegada jogador. Vai tá só ali. Vale um camaro. Tá valendo um camaro aí. É, quem passar de fase aí. Você quer botar pra jogar não, gato? Ah, vamos procurando a luz preta. Eu só quero ver capa. Se for o peito, eu vou mudar a tela. Pô, cheio de bombom aqui. Bombom tô sadia, velho. Ei, drop. Ei, drop. G-drop. Oi, fala aí. Bora narrar também, meu filho. Você quer esperar por mim, é? Ô, você falou que você ia narrar. Mas vamos lá, família. É. Ave Maria, doido. Ei, foi apelão. Savita, abre o placar, família. Cê é doido? Ei, foi só peito aí, o primeiro. Mas valeu. O que valeu é a deitada no chão, né? Isso que vale. Peito também mata. Mata, pô. Não tem problema até nas pernas se pegar mata. E bora que bora pra aquela tranquilidade. Segundo round. O Savitrem, família. Tá na frente ali. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Ele tá jogando com o LDzinho. Pode falar, meu querido. Só a voz da tesão, pô. Dá mesmo? Cê é doido, tô todo melado. Ô, meu marinho, doido. Lá vai o Savitrem pegando posicionamento. Tá de frente a frente. Lá vai, vamos procurando. Eita! Vai por aqui, família. Uma disputa rápida entre o Savitrem e o LDzinho. O LDzinho vem de boa, vem naquela tranquilidade. Savio já busca ali o outro lado e pega pela esquerda. Fica de boa, família. O LDzinho vem se movimentando muito nesse exato momento. Já vem pro lado direito novamente. Savio já vem por ali se movimentando. Ah! Que macho, meu Deus do céu, gato! Aço! Puta que pariu, porra! 129! Eu vi, foi só na cabeça, viu? Só na lata. Só na... Foi... Foi... Árvore marinho, uma predada aí. Foi uma pedrada e tanta. É, dói, meu. Que voz do caralho. Até me achou topo com o terzão, mano. É sério mesmo. Mas só pega o narrador dele se eu estrompo ele, mano. Ou ele te estrompa, né? Um dos dois. Um dos dois, né? Fala suruba, porra! Quem saiu do quarto fazendo café já sabe. Daquele jeitão. E aí, pra... E já vem por aqui o Sabe. Sai de boa, galera, essa presença. E aí, olha só, minha tropa insonamente insana que vai acontecer o fundo ursinho aqui no Marcos Elétric. E dá de boa, tá doido. 5x0 é... Ei! 6x0 é feio, viu? 6x0. 6x0 é feio. 6x0 é feio. Eu excluo logo do meu ciclo de amizade. E já vem de boa por ali naquela tranquilidade. O Savitar vem naquela tranquila. Vem buscando por aqui o aberto pra poder aplicar aquele 3x0. Não consegue. Elidizinho tá sentindo um pouco na partida, mas não tá desistindo. Vem avançando enquanto o Savitar vai ali recuando. Sentiu o gol, Elidizinho. Já tomou por ali o primeiro. Já tomou o primeiro peitão. Vem de boa pra nossa tranquilidade. Que isso, meu Deus! Ave Maria todo! É uma impressão! Rapaz, o Elidizinho tá fraco, hein? É, Elidizinho, cara. Ah! Rapaz, o seu Elidizinho tá fraco. E o seu é doido, mano? Elidizinho aí, tá? Tá regulando a sensa ainda. Tá regulando? Eu acho que ele nem tem. Cessa. A gente tá regulando a sensa ainda que ele nem tem. E bora que bora lá no programa. Porque tá 3x0 pra o Savitar. Vamos ver o que vai acontecer. E o Vai Savitrem vem buscando pela direita. O Celia me chamou hoje. Vem pela escada centralizada. O Elidizinho. Elidizinho da M1014. Vamos ver pra aqui o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Ô, meu querido, muda pro outro jogador do outro lado. Na hora, meu brother. Como é que muda aqui o jogador? Nem sei, narrador. Pera aí que o meu brother vai mudar aqui. Pronto. E já ficou de boa. O Elidizinho tá na telinha pra vocês. Ele vem arriscando pra que o confronto de M1014. Quer dizer que tu não tem o poder de mudar a tela não, hein? Oi? Tu não tem o poder de mudar a tela não, hein? Não, não tem. Só eu. Tô dizendo. Tu é só o copiloto. Eu sou o principal, porra. Isso, isso. É isso mesmo. Certão. Quando você quiser mudar a tela, você me avisa que eu mudo. Eu aviso sim. Pode deixar. Obrigado, viu? Você é muito gentil. É nóis, meu brother. E já vem chegando pra quem ataca a tranquilidade o Elidizinho. Elidizinho vem de boa, vem tranquilinho. Tá esperando por aqui pra me entregar a rapadora de sabedade. Toma, porra! Nunca desconfiei desse pivete, porra! Toma! É o empresário. Dormir! É o empresário! Bora, Elidizinho, porra! Elidizinho gacha na partida, abriu seu primeiro ponto ali. Dá seis da manhã até agora, sete horas da noite, eu não enjoei. Bora, Elidizinho! Consiga pra ficar aqui naquela tranquilidade. Vai começar a partida, família. Bora que bora, dale que dale. Let's go! Ei, ei, ei! Ei, copiloto! Pode falar. Macho, eu não sei o porquê, mas eu fiquei com um tesão no Elidizinho, mano. Tô tossindo pra ele, eu. O outro é do meu time. É, eu tô tossindo pra ele. Você tossa pro outro. Não, o outro é do meu time. Tenta tosser pro outro, é do meu time. Não, eu tosso pro Elidizinho mesmo, que eu quero ser pronto o gato. O que é isso, cara? Eu vou te tacar a piroca. Olha, olha, vem por ali, Elidizinho, tá digno. O que é que é isso? O que é o que é o coelho o dia inteiro, cara? Tô falando, puta, mas ele gosta. Bora, Elidizinho real. Ai, pelo espelho. Toma! Afe Maria, doido! Ai! Tu é, Dey, que tiro lindo, gato. Cê é doido, macho. Que tiro lindo, que tiro maravilhoso. Macho, aí não presta nem pra ir pra Valor aí, mano. Cê é doido, não dá nem pra fazer o enterro num cara desse, mano. Papou com a cabeça dele. Olha, Elidizinho já, família. Mudou a sua jogabilidade, vai abrindo o placar. Tá dois, família. Põe o Elidizinho, três por Savitrem. Chama! Meu querido narrador, fala pra mim, o que que cê tá achando da partida? Rapaz, a partida é excelente, né? O Elidizinho aí... O Elidizinho aí sentiu, né, nas primeiras partidas, ele sentiu os gols. Ah, mas agora o homem tá se reerguendo das cinzas, igual a Fênix. Cê é doido, o homem tá indo pra cima. Tá 3x2, o Elidizinho voltou pra partida, ele tava muito excluído ainda. Mas o homem tá insano, viu? O homem tá insano. E pelo outro lado, o Savitrem também vai buscando por ali uma estratégia de poder engajar na partida e fazer seu quarto round. Vou botar no outro aí, ó. O outro. Vem Savitrem, vem esperando por aqui o combate pelo lado direito. Percebeu e tá mudando ali pro lado esquerdo nesse exato momento. Mas o nosso querido Elidizinho já vai também mudando ali a sua rotatividade. Vieram pra cá, já começou a atirar por aqui o Savitrem. Savitrem ficou de boa, gel rápido, abaixado, família. Ele tá esperando por aqui a entrega da paçoca. Vamos ver por aqui o que vai acontecer nesse exato momento. Vamos ver o que vai acontecer nesse exato momento. Vem por ali dando tiro no gel. Fica de boa, tá esperando por aqui o contato, aproximação de Elidizinho. Elidizinho, família, hesita, não aproxima. Vai ficando de boa pra ali como pode. Vem na contenção, estamos aqui na tela. Elidizinho, Elidizinho vem de boa, na tranquilidade. Ele tá optando pela sua M1014. Vai dando a volta nesse exato momento. E já viu por ali onde tava o Savitrem, Savitrem? Tá vindo, família, pra cima. Elidizinho com a sua M1014, já é o nome da lenda. Vai esperando por ali, família, o momento exato daquela bala. Crucial pra levar a partida. E vem por aqui trocando de lado. Affemaria, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Affemaria, a noite! Eu me pressa! Ei, 3x3, porra! O homem foi buscar, viu? O homem foi buscar e empata o jogo, meu querido. Empata o jogo? Eu falei o quê pra tu, Baitola? Você não acreditava no LDzinho. Ah, você viu quando eu falei que eu ia excluir o homem da amizade? O homem foi buscar, sentiu ele, mas aí você recuperou. Se reergueu das cinzas, igual a Fênix. Então conta pra mim, a estratégia seria essa? Quando um jogador tiver sido anormal, você fala que vai excluir ele e ele já volta a jogar. Se reergueu das cinzas, igual a Fênix. E bora que bora pra aqui, família. Tô um LDzinho na tela pra vocês. Nesse confronto, 3x3 da... Tá empatado. Ei, se empatar, o que é que acontece? Não dá não pra empatar, né? Não. Não, não dá pra empatar. E já vem chegando pra aqui de boa. Já ficou na tranquilidade. Afemaria. Tá pegando pontos naquilo. É tira e gel do LDzinho, família. Aí, mudei a tela, locutor. E já ficou de boa pra aqui, Sabe Trem. Sabe Trem também tá ali, optando por essa estratégia. É tira e gel. E vai vir pra cima, por aqui, família. Tá LDzinho tentando se aproximar. Vem correndo, sabe Trem, porque ele sabe se deixar o homem perto. A M1014 vai cantar. E ele não quer que isso aconteça. Vem por aqui, estreifando muito. Família tá ali no cantinho. Ficou de boa. Deu aquela paradinha. Recarregou a sua umpiseira. E vem cortando aqui pra esquerda. Movimentação pro player. E movimentação é essa, mano? É, tá de boa ali, tá recorrendo o azeite esperando. LDzinho não hesita. Colocou um gel, tentou por ali. Família não predict, não consegue. Vem correndo. Tá jogando o GM500, o LDzinho. E retirando onda, viu? Tá adiando onda o homem. É o engraçado, né? É, o homem tá tirando onda. Pistolinha. Mágin, que essa é a LDz é uma buceta, viu? Tá vindo pra cima. Tá vindo pra cima. Tá vindo pra cima, mano. Tá vindo pra cima, pegou com... Tá na mão. Já ficou de boa, família. Tentou aplicar aquele capa, não conseguiu. Ei, copiloto. Ei, copiloto. Ai, ai, copiloto. Acertou um capa. Oi. O homem pegou confiança, o homem, viu? É, tá até jogando o GM500. Tá, pô. Tô dizendo que quer tirar onda. Quer tirar onda, papai. E já ficou de boa. Continua por aqui, LDzinho, família. LDzinho já fechou aquela entrada, já viu? Passando por aqui. Pro outro lado, o Savitar. E vem de boa. Agora ele volta ali, família. Faz o recuo. Vai usando a estratégia. Vai subir em cima do galpão. Ficou de boa. E pode virar... Ah, que carinha doido. De virada, porra. Toma. De virada é mais gostoso. Ah, tem... Oh, my God. Hello, close, man. Cê é doido, meu parceiro. O pessoal do chat tá falando que você é o MC Brinquedo, hein? Parece, né? O MC Brinquedo é meu primo, mano. Primo distante. Uma prima minha pautou uma pinta na prima dele. Aí nasceu eu e ele. E bora que bora dá-lhe que dá-lhe, consegue virar o jogo LZzinho. Neste exato momento, a última partida do Savitar sente. Ei, locutor. Agora quem tá sentindo é o Otay, viu? O Otay. É o Savitar sentiu a partida. Sentiu os gols. Sentiu a virada. O homem sentiu a virada. Aí de boa. Quer tirar a onda? Quer aplicar aquele dano de famas por ali o LZzinho. Já viu na passagem, testou-se ver aquele capa de famas. A fama sendo utilizada. Olha a fama sendo utilizada nesta partida de duas lendas. E vamos ver por aqui o que vai acontecer. A partida direito! Vamos ver o que vai acontecer. Você é cavalo, viado. É o meu não. É o meu não, hein? É você que não vê. Já vem tacando gel. Vem buscando por aqui a proximidade. Estamos com o LZzinho, LZzinho, sua M1014. Dali, família. O presunto tá vindo pra cima, tentou o primeiro combate. Não deu o primeiro tiro. Não deu o primeiro tiro. Não deu o primeiro tiro. Não acertou, família. E vai vindo pra cima pra aqui naquela tranquilidade. LZzinho vai tentando pra ali com a sua M533, o primeiro. Já ficou de boa. Porra, meu Deus. Aí vai com os quatro pontos aí. Toma! Ah, minha paria! LZzinho, família. LZzinho, família. LZzinho, família. Metpoint! Ai! E é o empresário! E bora que bora da liquidária pra ver o que vai acontecer. O prazer vai ser presencial. Vai ter 2.500 pessoas de torcida. Ah, né? Dois dias. Quer dizer, se o Covid, né, continuar nessa vacina assim, porém vai dar. O narrador, ué? Não, vai ter o narrador. Mas aí tu fica na resenha com nós, lá. Não, óbvio, meu irmão. Bora que bora da liquidária. LZzinho, família, vem pro matchpoint. Meu querido narrador, fica aí do seu ladinho. LZzinho pode ganhar a partida agora. Ei, locutor, vá conversando comigo, me faça as perguntas. A pergunta é, né? Eu tô perguntando. Porque eu sou... É a minha primeira vez trabalhando aqui, pô. Sem problema. Sem problema. Você acha que o LZzinho ganha essa partida agora? Rapaz, o homem sentiu no começo e agora eu tô pra mim que ele... Mas não vou mentir. Ei, vem sabitar pra cima. Sabitar não desisto. Ei, fala direitinho. Já tomou o primeiro D. Direitinho que eu não sou seu empregado não, viu? Ave Maria, macho. Puta que pariu. Que ali... Aí, ó. Ganhou. E é um empresário. É dor do meu parceiro. Ganhou, mano. E ganhou. Puta que pariu. Que ali... Clique em continuar ali, ô filho do Aigo. Como é que tá aí as paradas aí? Melhor de três. Ele ganhou a primeira. Quem ganha essa aí ganha o Camaro. Não. Tá achando que é assim? Não, pô. Não sei como é. Você tem que explicar. Poxa, é que eles vão... São cem convidados. Se classificar então aí, é? É, se passa pra próxima fase. Então pronto, explica. Sabe nem explicar nada, mano. Eu falei que... Bora que bora, porque vai começar o segundo round. Você não fez... Você não estudou não? Não. Eu fui rué, já viu? Eu tenho uma série. Que coisa que é...